Os exercícios realizados simulam situações reais para que as forças de segurança e de defesa do Brasil estejam prontas para atuar diante de qualquer ameaça. O trabalho é realizado de forma conjunta e interagências. Os operadores de forças especiais de todo o Brasil se reúnem para trocar experiências e para praticar, para evitar, assim, qualquer tipo de situação que possa prejudicar o nosso país.